A gente já viu aqui no Tudo do Campo a diferença que o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, está fazendo na vida de muitas pessoas. Em Petrolina, no Sertão do São Francisco, o projeto está transformando a vida dos agricultores. Aos poucos, os agricultores vão chegando e descarregando as caixas com as frutas. São produtores rurais como o Crispim, do sítio Porto da Ilha, na zona rural de Petrolina. Ele entrega a produção para o PAA desde o início do programa no município. É bom para a gente, porque às vezes tem um preço melhor e o atendimento a gente traz e vende. É um negócio garantido, né? Porque às vezes você pode vender para o atravessador e não pagar. E aqui a gente sabe que é certeza, né? Quando a gente tem bastante, a gente não entrega tudo aqui. Vende devido para aqui e para lá. Quando tem pouco que o programa atenda, a gente passa para cá. Cada agricultor tem uma cota de R$ 2.100 a cada temporada do programa. É um valor razoável para a Reginaldo. Para complementar a renda da família, ele também vende a produção na Feira Livre. Tem cinco anos que eu trago para cá, que eu boto mercadoria para cá. O PAA, eu estou achando ele assim... Para a gente que é um agricultor pobre, eu acho ele bom, entendeu? Porque lá o preço hoje, lá no começo de vazeiro hoje, está em torno de R$ 10 uma caixa de manga dessa aí, entendeu? Aí de raiz hoje em dia não é nada, né? Então eu acho que o certo era ele aumentar o valor e nós ter mercadoria apropriada, mais bonita, de qualidade para botar para o povo vende. O programa de aquisição de alimentos incentiva a agricultura familiar. Os produtores rurais são acompanhados pelos extensionistas do IPA. No processo de produção, que é acompanhado pelas equipes técnicas de ATER, o programa, ele tem uma importância muito grande no planejamento da produção. Então a partir desse planejamento, o agricultor, ele faz um plano do processo produtivo, seja na parte da agricultura, seja na parte de pecuária. Então, importante no planejamento e importante na comercialização, que é um dos gargalos que é enfrentado pelos agricultores. Aqui em Petrolina, são 15 entidades que recebem os produtos. Toda segunda-feira, o IPA abre as portas da central de recebimento e distribuição e recebe os agricultores. Aqui eles entregam frutas e verduras. Os agricultores entregam na segunda-feira. Na terça-feira, que é o próximo dia, que já tem todas as mercadorias no galpão, as entidades, são 15 entidades que vêm e recebem a mercadoria, é doação simultânea, o IPA. São 15 entidades, contando a PAI, restaurante popular, aqui de Petrolina. Aqui é uma ajuda que o governo está ajudando a gente. É uma facilidade maior entregar para o IPA. É, porque a gente já tira da roça direto para cá. E essa colheita você faz um dia antes, como é que funciona? Eu faço no domingo, vai entregar na segunda.